Não há desculpas para justificar o que eu fiz Toda cidade já me viu derrubada e pede Não chove a meses e o sol todo dia ficou Descubre tarde que o passado é o morto Vive e que a verdade dói Amor, não se preocupe, não é nada não Amor, não se escute, não é nada não Amor, não se preocupe, não é nada não Não é nada agora Mas estamos cercados de pudor Tal qual o dia Que eu cheguei com uma bomba Não tenha medo Nem do que for, nem do corpo Não tenha pena Quando sobra pelo chão Quando você bate Amor, não se preocupe Não é nada, não Amor, não se desculpe Não é nada, não Mas a dor lhe surge Não é nada, não Amor, não se preocupe Não é nada, não Amor, não se preocupe Não é nada, não Amor, não se desculpe Não é nada, não Amor, não se preocupe Não é nada, não Amor, não se desculpe, não O país que a dor surge, não é nada, não Amor, não se preocupe, não é nada, não